para abrir o Data Studio, vocês vão digitar datestudio.google.com e dá um enter. Pronto, abriram os Data Studio. Agora vamos abrir a planilha, né? Vamos ver se meu Bitly deu certo para vocês também, né? Vamos lá. Rebeca, deu certo. O problema é que foram muitos acessos aí e muita gente ainda não conseguiu baixar. Me sinto famosa. Vamos esperar abrir aqui no meu computador, então. Quando abrir no meu computador, significa que está abrindo para as outras pessoas também, tá bom? Enquanto está abrindo aqui, pessoal, vamos passar para o Data Studio, que aí eu consigo ir explicando algumas coisas para vocês, enquanto não vai carregando aqui, tá bom? O Data Studio é essa carinha. Se vocês nunca usaram, aqui não vai ter nenhum relatório para vocês, mas aqui eu já vou explicar algumas coisinhas. Aqui é onde vocês vão criar um relatório em branco. Aqui tem alguns modelos de relatório já. Como eu disse, o Data Studio tem muito suporte da comunidade e do próprio Google, obviamente. Então, existe essa aqui, essa galeria de modelos, onde vocês podem se inspirar para achar layouts, ver possibilidades. É muito divertido olhar para isso daqui atrás de referência. E tem as galerias da comunidade também, que são muito divertidas. O pessoal é muito, muito criativo. E aí pode ser muito bom vocês darem sempre uma olhada nisso, aqui em cima a gente tem os relatórios, que são as visualizações. Tem as origens de dados, que é onde a gente guarda as nossas bases e tal, ficam salvas. Então, a gente não precisa subir, toda vez que a gente for subir um Data Studio, a gente não precisa subir uma base nova. A gente pode ter uma base e usar em relatórios diferentes. E aqui tem um explorador, que é só para você literalmente explorar os dados, não necessariamente aquilo vira um relatório. Eu não uso, confesso que eu não uso muito essa aba aqui, a gente usa muito mais essas duas aqui, tá bom? Aqui a gente tem os compartilhados e os que são da sua propriedade. E também tem aqui uma partezinha de templates, tá bom? Vamos clicar aqui, então, em relatório em branco agora. Quando vocês clicarem nesse relatório em branco, se vocês nunca tiverem acessado a plataforma, eu suspeito que vão aparecer alguns pop-ups para vocês, de vocês fazerem aceites de termo, se vocês querem saber de novidades da plataforma, newsletter, enfim. Leiam tranquilamente aquilo e depois cheguem juntos, vão chegar juntos nessa tela aqui. Eita, meu povo, não copiou mesmo, né? Tá bom, vamos nessa. Ok. Eu vou começar devagarinho, para quem já copiou, mas a gente... vão gravando esses passo a passo, de qualquer jeito, lembre-se, vai ficar salvo isso. Então, vai dar tudo certo, no final. É isso que eu quero dizer. Mas não me abandonem, fiquem aqui comigo. Aqui, quando aparecer essa tela, vocês vão clicar aqui, ó. Deixa eu falar um pouco. Esses são os conectores dos dados, né? Os conectores próprios do Google são super estáveis. Então, o Google Analytics, Google Ads, o Nílio do Google, o BigQ, e toda essa primeira camada aqui, ó, de Google Connectors, é super estável, funciona muito bem, e sempre ajuda a usar. Essa segunda parte aqui, ó, de Partner Connectors, tem algumas que são grátis ainda, por exemplo, esse Chrome UX Report aqui, por exemplo, é gratuito. Mas aqui embaixo, a gente já passa por uma parte que são de conectores terceiros, por exemplo, SuperMetrics, que fazem isso ser pago. Então, geralmente, tem algum preço aqui. Mas isso aqui, geralmente, é para quem é da publicidade, ou que vai mexer com outro tipo de análise, tá bom? Para subir bases que vocês tenham no Google Sheets, etc., não faz diferença. Enfim, vamos clicar aqui em planilhas do Google. Olha, gente, que interessante. A minha aqui em cima, ó, não copiou ainda, mas ela já está aparecendo aqui para mim como planilha. Deixa eu ver se ela carrega. Não, ela também não está carregando, então tudo bem. Tá bom. Eu vou dar mais um tempinho. Vamos dar uns cinco minutinhos para a gente ver se essa planilha copia. E aí, enfim, vamos dar esses cinco minutinhos aí de tempo para copiar a planilha, porque eu vi que tem muita gente com dificuldade de fazer essa cópia. Vamos dar esse tempinho, não vai fazer mal. É melhor que todo mundo acompanhe junto. Vai rolar agora, Rebeca, porque o pessoal está fazendo outros links. Aí agora está todo mundo dividido, vai conseguir dar certo. Eita! Gostei do poder da comunidade. Vamos nessa. É isso. Vou esperar vocês fazerem isso também, então. Vamos dar uns cinco minutinhos, 9h35. a gente volta para chegar todo mundo nessa tela aqui junto comigo. Esse é bem o início importante. Rebeca, aproveitando esse tempinho aqui, tem uma pergunta. Aí a gente já aproveita o tempo para ir responder. Você falou de uma série de aplicações gráficas muito interessantes, mas tem algum erro que ele diria não faça de jeito nenhum ou algum erro que ela nem olha o gráfico? Tá. Tem sim. Tem um livreto, ele é muito curtinho, vale muito a pena, que se chama Como Mentir com Estatística. Esse livro, ele é um compilado e aí o título é obviamente mais chamativo do que necessariamente conteúdo, mas é um livro muito didático, tem bastante ilustração, que fala dos erros crassos do gráfico. Então, por exemplo, aquele erro que eu mostrei de eixo, de eixo distorcido, aquilo é muito grave, é muito grave mesmo. Porque você faz, você enviesa a leitura da pessoa. Você pode enviesar a leitura da pessoa? Pode, desde que você esteja contando aquilo. Eu acho que todo gráfico, ele tem que se preocupar em ser muito transparente. Enquanto está abrindo tudo, eu vou mostrar umas curiosidades para vocês. Então, outro problema grande dos gráficos é o tipo de correlação que a gente faz. Isso vocês podem já ter visto em outras aulas e tal, mas eu sempre fico muito feliz de mostrar esse site para as pessoas. Existe um site chamado Spurious Correlations. Ele é um site que virou um livro ou um livro que virou um site, mas ele mostra como gráficos podem não dizer nada. Por exemplo, aqui, a gente tem uma correlação altíssima entre dinheiro gasto pelos Estados Unidos em ciência e tecnologia correlato com o suicídio por estrangulamento e sufocamento. É uma correlação altíssima de 99%. Existe, de fato, alguma correlação entre esses dados? Existe, porque matematicamente falando existe, mas não existe causalidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz um gráfico para a gente não decidir colocar lá só porque ficou bonito. Ele tem que significar alguma coisa. A gente tem em mente em outro aqui, o número de pessoas que se afogam em piscinas correlato com filmes em que o Nicolas Cage aparece. Então, correlação, de novo, altíssima, 66%. Quer dizer alguma coisa? Não. Então, a gente sempre tem que ter cuidado na hora de fazer um gráfico com o dado que a gente está colocando lá para não enviesar de jeito nenhum. Fora isso, regra do tipo não use tal coisa, não faça, eu não sou muito a favor dessas regras, eu acho que tem que fazer sentido sempre para o leitor e para quem vai estar fazendo aquele gráfico. Mais do que dar um monte de hacks e regras, eu acho que é estudar para entender os fundamentos e ser muito transparente sempre com os gráficos. Esse site aqui é bem legal para vocês olharem depois, eu vou jogar a URL dele aqui no chat para vocês. Pronto, temos, temos quatro minutinhos aí. funcionou? Rebeca, eu acho que já rolou aqui, aparentemente ninguém está com problema mais, está todo mundo só agradecendo. Tá bom. Agora, o outro mini problema é só carregando uma planilha no Data Studio, mas aí é um processinho. Tudo bem, inclusive eu queria falar disso com vocês, essa planilha, ela pega o Enem de 2008 a 2015. antes de vocês carregarem a planilha, se vocês já estiverem carregando, tudo bem, parabéns pela iniciativa, mas deixa eu só mostrar isso aqui para vocês antes. Uma base, essa base tem 172 mil linhas, é muita linha, é por isso que o Data Studio está demorando para processar para algumas pessoas. Então, saibam que o Data Studio suporta uma grande quantidade de dados, por isso que eu escolhi uma base robusta para a gente já começar colocando na porta o que dá para fazer, mas mais importante que isso agora é vocês entenderem que existe essa aba aqui chamada dicionário. Só sabendo o nome das métricas, só o nome das variáveis, não são tão intuitivos se vocês não souberem o que tem no dicionário, tá? Se vocês forem extrair lá do Inep, vai vir um zip e aí vão ter uma aba, vai vir um CSV com a base e outra planilha com o dicionário. É sempre importante que vocês, ao pegarem uma base, descubram se ela tem dicionário e a melhor prática é que tenha, tá? Bases oficiais e tal, geralmente tem dicionário. Procurem o dicionário para não acabar fazendo besteira. Por quê? Olha, por exemplo, aqui tem uma variável chamada no média total, que é a média total da redação e da prova objetiva. Por mim, a gente só ia usar essa métrica, porque é a média total, juntou o desempenho de todo mundo e funcionou. Mas aí, se a gente vai olhando a definição, a gente vê que ela só funcionou de 2005 a 2007. Então, para a gente, ela vai ser pouco relevante na nossa análise. Além disso, a gente tem, por exemplo, outra que só funcionou em 2008. Então, a relevância dela para a gente tentar fazer correlações históricas, entender o histórico dos colégios, é muito pequeno. Muito mais vale essas outras bases aqui que a gente tem, que são de 2009 a 2015, 2005 a 2015, etc. Então, dicionário é importante, meu povo. Voltando agora para a nossa base. O que vocês vão fazer é chegar nessa tela aqui, clicar em planilhas Google, selecionar a planilha que vocês fizeram, vai ter aqui, vocês vão selecionar a página base, e aí aqui tem duas opções, tem usar a primeira linha como cabeçalho, a gente já viu aqui que a nossa primeira linha do cabeçalho é um cabeçalho, então vamos usar, e incluir células ocultas e filtradas. O que é isso? Se eu estivesse mexendo nessa base aqui no Google Sheets e não no Data Studio, eu poderia mexer aqui sem problema porque não ia afetar o meu relatório. Então, geralmente é bom deixar essas duas opções aqui clicadas. Por fim, você também pode escolher o intervalo dos dados, então, eu não quero pegar tudo, eu quero pegar só uma fração dos dados e é aqui que você coloca tudo. Então, eu queria que vocês não usassem essa opção aqui geralmente, porque ela vai bagunçar os dados de vocês, tá? Tenham uma planilha completa, uma folha para a planilha em si. Show? E aí, se tudo deu certo, se a vida foi boa com a gente, vocês vão clicar aqui em adicionar e vai funcionar. E aí, e aí, Obrigada. Dizendo se estão prestes a adicionar esse relatório. Você pode clicar para isso. Nunca mais aparecer para vocês. Como eu sempre dou a ONG Net Studio. Eu nunca marco esse botão. Porque, enfim. Aí as pessoas sabem que aparece essa tela. Então, vocês podem marcar para não mostrar de novo. Eu tenho que deixar sem marcar. Porque sempre tem que aparecer para mim. Vocês vão clicar em adicionar o relatório. E pronto. Vocês já começaram a fazer os gráficos de vocês. Porque se tudo deu certo. Vai aparecer uma tabela já para vocês. Então, além de vocês já estarem usando uma ferramenta nova. Vocês já estão fazendo gráficos nela. Mas, para além dessa emoção toda. Vamos começar a replicar o nosso Data Studio. Eu vou colocar ele aqui do lado para mim. Só para a gente saber exatamente quais são os gráficos que a gente quer fazer. E aí